E aí pessoas, aqui em FileAway que eu tô trazendo pra vocês mais um Literalmente Indie, dessa vez com um game bem foda que eu encontrei. Eu tava fuçando aí, procurando bons games da franquia Power Rangers. Como eu já tinha jogado todos do Super Nintendo, Mega Drive, Master, praticamente todos os consoles, eu já joguei todos os jogos, então eu procurei um fangame. Eu não consigo nem, eu não tenho coragem nem de cortar essa música aqui, por mais que eu possa tomar um flag, eu não tô nem aí, eu não consigo cortar essa música, ela é muito foda. Ok, vamos começar o jogo. Como eu disse, é um fangame totalmente gratuito. Opções, aqui vocês podem mexer na gama pra deixar o jogo mais claro, caso o seu monitor seja muito escuro, ou esteja muito escuro. Você pode colocar em tela cheia ou em modo janela. OpenGL ou DirectX, eu acho que DirectX não tá muito ok. Bilinear, você alterna o filtro aqui, se você quiser deixar um pouquinho mais embaçado entre os pixels, pra deixar um pouquinho mais, entre aspas, bonito. Vamos começar o game. Tem uma historinha aí. Contada através de fotos do seriado de TV mesmo. E aqui vamos escolher... É, aqui é sempre aquele problema. Quem eu escolho? É lógico que eu tome, porra. A trilha sonora e os efeitos são muito bons. A jogabilidade, ela é extremamente simples. É um botão pra bater. Você pode se mover pra perto do inimigo pra agarrar ele e jogar. E tem um botão que dá um... Um golpe especial. Tem uma barrinha azul na parte de cima ali, power. Que ela vai... Sendo preenchida com o tempo. Ou se você achar aqueles rainhos, igual aquela versão do Super Nintendo. Então, é um beat'n'up extremamente arcade. Bem direto ao ponto mesmo. Então, se você jogou... As versões de... Mega Drive. E o Super Nintendo. Você já sabe o que você deve esperar. Nossa, essa foi foda. Só pela trilha sonora esse jogo já compensa o download. E olha isso. Os caras pegaram o vídeo... Dele morfando... Da série e colocaram. Toda vez que você for morfar... Aparece essa cenazinha. De acordo com o Ranger que você selecionou. É muito foda isso. Eu adorei esse detalhe. Terminei a fase. Não, ainda não. Quebrar tudo aqui. E, boss. Toma, vacilão. Morreu. Fase encerrada. Eu não sei exatamente quantas fases tem. Mas tem um bocado. E, mais bem pra frente... Você tem como... Jogar... É... Controlar o... Megazord numa batalha contra chefes. Foi até onde eu cheguei. Acho que foi no final da terceira área. Mas, com certeza, eu vou terminar esse jogo. Porque eu achei muito bom. Muito divertido. Ai... Ai... Para de apanhar, pô. Ha! 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 Bom, vou deixar o link pra vocês aí na descrição. Baixarem. Repetindo, o game é... Gratuito. Então, podem baixar sem problema nenhum. E, deixe a opinião de vocês aí. Aqueles que baixarem. O que vocês acharam do game. Se vocês gostaram, se jogaram ou não. Ha! E eu quero ver quem é que vai terminar essa bodega. Eu, obviamente, vou. Se eu não... Se eu não morrer. Mas é isso que eu queria mostrar pra vocês, pessoal. Mas pra apresentar o game. Que é mais um projeto feito por fãs extremamente bem feito. Bem simples. Mas... Completo. Deixe um like se vocês gostaram. Um dislike se não gostaram. Comentário aí dizendo o que acharam do jogo. Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. Porque eu tô sempre trazendo... Games Indie. E principalmente Games Indie gratuitos. Aqui no canal. Pra você não perder nada. Tem que se inscrever. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. E até o próximo.